NUTHER Espera, onde guardaríamos o dinossauro? Não, não, vamos pedir outra coisa É, vamos pedir olhos de laser Não, não, espera, a gente colocaria fogo em nossas revistas só de olhar É, que tal, não Também não Eu não tenho o tempo todo pra isso Eu sou o Twicky, a fada dos desejos E estou aqui para que seu desejo de aniversário se torne realidade E não tenho o dia todo Oh, o bolo Eu tenho 4.997 pontos de desejos realizados E eu só preciso de mais 3 desejos e ganho a viagem grátis para Bora Bora Então vamos com isso Qual é o desejo? Ah, é, nós, sei lá Gostaríamos de voar como você Ah, por favor, nos faça voar Fazer voar? Certo Por pouco Ah, eu acho que ela ficou legal Ah, demais Uou, parece que uma moça vai fazer um desejo com um dente de leão O dever me chama Crianças, tá aqui Crianças Puxa Ah, nosso presente Parece que comeram e se mandaram Ai, melhor pra mim Vamos ver o que o Tio Pica-Pau tem pra nós Tio Pica-Pau, Tio Pica-Pau, ajuda a gente, Tio Pica-Pau Eu quero dormir, sai o inseto Ai, sai, 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 sai pra lá, sai, sai Ai, 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 ai Ah, ah, ah Ah, ah, ah Vermosca com certeza é uma porcaria Eu quero um pedido diferente Vamos achar o Tweek Ele disse que ia ver uma amostra sobre um dente de leão Vamos Ele vai realizar o desejo do Leôncio Não, vocês de novo O que foi? Queremos outro desejo Impossível, amiguinhos Apenas um desejo por aniversário Aliás, eu não vou voltar atrás agora Que preciso de dois desejos para ir para Bora Bora Sou mal O que vamos fazer? Nosso próximo aniversário é só ano que vem O trabalho dele é realizar todos os tipos de desejos Hum, essas dentes de leão não são fáceis Esta noite, vamos pedir para a primeira estrela que aparecer E ela vai nos dar um novo pedido Até lá temos que evitar que ele cumpra seus últimos dois pedidos Ah, será que eu tenho que fazer tudo sozinho? Alô? Meus parabéns, senhor Tudo o que o senhor desejar pode ser seu O senhor acaba de ganhar 10 milhões de dólares em almôndegas suecas Cortesia da loteria, loteca loteada Eu estou cheio da grana Todos os meus desejos serão realizados Eu vou comprar um pônei Eu vou comprar um pônei Hum, para onde aquela morsa foi? Ah, é agora O osso da sorte Ah O lara morsa, tá certo Pode deixar que é comigo mesmo Ele vai realizar um dos seus últimos desejos, senhor Itami Ah, é? Vamos ver Finalmente posso pedir um par de mocassins ortopédicos arquirrival O que é isso? Você! Volte aqui Eu sou o Twink, a fada dos desejos Estou aqui para oferecer tudo o que me pedir É claro, se você jogar o osso da sorte fora Ah Perú assombrado Fadas do desejo Ah, espera um minutinho Vamos sair daqui Toma isso Ai A minha fada mãezinha me disse que eu passaria por dias horríveis assim Olha, Splinter, a primeira estrela tá lá Agora temos um novo pedido Um pedido? Ah, eu vou lhe dizer qual é um bom pedido Eu pediria para esse dia recomeçar Ah Ah, está vendo Splinter, nós voltamos no tempo Ah, eu estou onde eu comecei Sim, mais três pedidos para eu ganhar as minhas férias Nós queremos nosso pedido de aniversário de novo Queremos ser fada dos desejos Igual a você Oh, não, 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 não Nada disso E quer sua viagem para Bora Bora? Nos transforma em fadas Oh, o que eu posso fazer? Agora me deixo em paz Você tem que treinar, gente Pra onde vamos primeiro? Eu vou te fazer os desejos Não, eu tenho que arrumar Eu não tenho emprego Não tenho que fazer milhares pedidos enquanto...